Música Fala galera Aqui é o Naaria Eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês Hoje dia 30 de maio é o meu aniversário Então fiz uma coisa muito especial pra vocês Fiz uma conta aqui no Brawl Stars Olha ali o meu ID Pra vocês salvarem Qualquer coisa Se quiserem ser meus amigos Se quiserem ser meus amigos É só Botar meu ID que eu aceito vocês E ó Eu tô perto de ganhar uma mega caixa E o Brock E eu tô fazendo aqui uma missão da Nina Duas missões na verdade Bora lá fazer Tenho que derrotar 24 inimigos No Futebrown E causar sei lá quanto de dano E desculpa aí a internet Porque não é a melhor de todas Também youtuber pobre Tem essa internet mesmo Bora lá Jailson Me protege aí Me protege aí E sim galera O Player 2 também tem A conta dele aqui Ele tem uma conta no Brawl Stars Ele joga muito mais tempo que eu Essa aí foi boa Olha aí ó Foi track Não tá bem pertinho de completar Bora só mais uma partida aqui Essa internet tá querendo me sacanear Pô Já marquei um gol Ai drogas Todas morreram Foi toda banda larga O que eu tenho que fazer Pra cuidar dessa barcaria Mais uma tem que dar Pelo amor de Deus Não tem que dar Tá travado demais, véi Deu nem tempo de jogar o Jailson Bora lá, Jailson É isso aí Olha, tem ninguém que ganhe da gente não Olha, desse jeito mesmo Ler um não perde não Bora lá, tô bem pertinho Deixa eu olhar aqui a missão da Shelly Olha aqui, ó Esse é meu brawler favorito Esse aí é peso pesado Ah não, aí não Não, não, não Maldito é o primo Boa noite 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 Aí, boi. Esse aí merece o seu raque. Vou de novo. E sim, galera. Esse vídeo vai ter duas partes. Porque a segunda vai ser com o Player 2. E depois eu vou fazer algumas partidas com ele. Vamos lá. Não se preocupe, todo o bom para cima, não é? Bora lá. Não se preocupe, todo o bom para cima. Eu vou ser mal agora. Infelizmente, perdemos. Não se preocupe. Caramba, muita moeda. Ah, qual é? Dessa vez não veio o Brawler. Mas pelo menos eu posso ganhar o Brock. Então, vou cortar aqui para pular para a parte 2. E aí, gente. Eu estava aqui fazendo umas missões antes do Player 2 chegar. E eu ganhei aqui o Brock. Ó. Bora pegar ele. Novo Brawler conquistado. E aí, gente. Voltei. Ó aqui, ó. E ó, o Player 2 está na linha aí, ó. Tamo aqui convidando ele. Sai, mano. Bora falar com ele. E aí, gente. Esse bicho leva uma década para ela escrever. Duas horas depois. Seis horas e meia depois. Dois mil anos depois. Bora ver aí. Nossa. Bora que joga umas partidazinhas. Ele ganhou o Frank. É o favorito dele. Normalmente, a gente liga um pro outro no WhatsApp. E vai parecendo um jogo online mesmo. Oxe, essas paredes. Não vai dar para fazer nada com essas paredes acrapalhando. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Aquele palhaço. Aquele palhaço. Deixa eu pegar esse frango despenado. Vai lá, mano. Drogma, mano. Vai lá, Play 2. Corre, véi. Vou lá. Três segundos. Então, Normã, tem um leão ali O personagem é muito fraco ainda, pô, meu Débora Ah, Balloon foi em segundo lugar, né? Bora aqui trocar o Brawler Bora no agressivo É isso aí, galera, esse é meu Brawler mais forte Bora lá Bora ver os Brawlers do Player 2 Caraca, mano, ele tem 16 Tá bom Quer ver que ele vai botar o Frank de novo? Eu sou muito vidente Esse Aprenda uma coisa Player 2, só joga com o Frank Frank Bora lá, quebra aqui Olha lá, que desgraçado Tô louco, mãe O que que foi isso? Ah, não Ó, agora talvez ele troque o Brawler Sim, galera Bora terminar aqui um negócio Bora fazer assim, ó Ó, galera, vocês sabem que essa equipe aqui é lendária Toda vez que a gente vai na zona estratégica, a gente usa essa equipe, mano, é muito top Essa aqui é a nossa estratégia, saca aí Nossa estratégia na zona estratégica Eu vou pra esse lado e play dois up open Ele vira no outro, então fica aqui Mano, eliminaram o Player 2, lasco, galera Agora vem o Bull pra cima de mim Que droga Eles ficam enrolando naquele outro lado Enquanto eu fico aqui, quebrando todo mundo Que droga, vai logo Que droga Bora, Rafler, dois, vacile não Vai lá, galera, aguenta, 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 cabra Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, que atua Isso aí É isso aí, galera Mais uma vez, tirei o track Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dar like Se inscrever no canal E desejar feliz aniversário pra mim Feliz aniversário pra mim, né Então é isso Valeu e fui! Fui!